Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Promover os destinos turísticos, serviços e produtos brasileiros no exterior. Está aberta a oportunidade de participar de feiras internacionais do setor de turismo. Quem pode se inscrever? Como participar? O repórter Pablo Mundim conta para a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. A chamada da Embrator é para empresas e entidades públicas e privadas que queiram participar de feiras internacionais prevista para o segundo semestre deste ano. O edital, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, é para promover no exterior produtos e destinos turísticos do Brasil. Ao todo serão sete eventos em países como Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. Para falar sobre esse tema, eu converso com a presidente da Embrator, Tete Bezerra. Boa noite, presidente. Obrigado pela entrevista. Vamos começar explicando quem pode participar dessas feiras internacionais e como os interessados podem se inscrever. Bem, o trade, de uma maneira geral, brasileiro, assim como também entidades públicas. Basta você fazer um cadastro na Embrator, onde possibilita que essas entidades públicas e privadas, cadastradas, participem desse chamamento público que nós lançamos e que terá até o dia 31 de julho para fazer a adesão. Nós temos 145 vagas para as sete feiras que iremos participar e isso representa a oportunidade dessas entidades públicas e privadas para as feiras que irem mostraram os destinos brasileiros e essas feiras atendem um planejamento de mercados importantes para o Brasil e dentro da proposta de promoção do turismo brasileiro no exterior. Quais são os critérios para que essas empresas possam participar? Bem, basta acessar o site da Embrator que você terá todos esses critérios, mas a participação de outras feiras internacionais, assim como também o tempo que ele está já no mercado e como ele quer promover o determinado destino. Nós temos estados como, por exemplo, do litoral brasileiro, que são estados que já estão consolidados no turismo, que já tem participado das feiras e que tem um know-how já para levar a participação. É importante a gente lembrar que essas feiras são importantes para mostrar para o mercado mundial, porque essas feiras são feiras mundiais, de como o turismo brasileiro está se apresentando, como nós estamos qualificados e preparados para receber o turista. Nesse mês agora de março, uma feira em Portugal, nós recebemos um prêmio, o Brasil recebeu um prêmio, como o melhor estande da feira apresentado. Então, isso é sempre uma oportunidade de você fazer relacionamentos com outros países, de relacionamento com operadores, com empresas aéreas, para que cada vez mais turistas brasileiros venham para o Brasil. Quanto à agenda de eventos internacionais, como a Embrator está participando e qual a expectativa de negócios? Nós temos os mercados estratégicos para o Brasil. Essas feiras estão localizadas exatamente nesses mercados estratégicos, que são os países que já, de alguma maneira, já sinalizam o desejo desses turistas conhecerem o Brasil. A expectativa é muito favorável. Nós esperamos nos próximos 12 meses, após a realização dessas sete feiras, fazermos negócios, o trade turístico, fazer negócio com mais de 126 milhões de dólares. Isso é muito importante, porque consolida essas empresas, elas geram emprego, elas geram oportunidade e fazem o país também crescer nesse setor econômico tão importante para o Brasil, que é o turismo brasileiro. Obrigado pela entrevista, presidente. Bom, para os interessados, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site embratur.gov.br. Eu volto com você, Roberto. Muito obrigado, Pablo. A você e a presidente da Embratur. O avião presidencial já saiu da Ilha do Sal, em Cabo Verde, e retorna para o Brasil. Na bagagem, traz a disposição de trabalhar pela ampliação da circulação de pessoas, arte e mercadorias com as outras oito nações da comunidade dos países de língua portuguesa. No encerramento da cúpula da CPLP, os chefes de Estado e de governo adotaram a Declaração de Santa Maria, o documento final do encontro. No texto, a comunidade se compromete a aumentar os esforços para facilitar a circulação das pessoas entre os países do grupo. Durante o período que vai ficar na presidência da CPLP, Cabo Verde também quer aumentar a cooperação econômica entre os países, buscando, por exemplo, medidas para evitar a dupla cobrança de tributos entre as ações comerciais, além de trabalhar para criar um mercado comum de cultura e indústrias criativas. O caminho da mobilidade, que não é outra coisa que não seja a intensificação dos nossos contactos, das nossas parcerias, das nossas trocas, da nossa cooperação a vários níveis, político, cultural, científico e tecnológico. Mas também econômico e empresarial. No encontro, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o brasileiro José Graziano, destacou as ações que têm sido desenvolvidas pelo órgão junto aos países da CPLP. Já foram destinados mais de 160 milhões de dólares de recursos próprios ou diretamente captados pela FAO para aplicação nos países da CPLP. A esse respeito, gostaria de agradecer o governo brasileiro, que nos últimos anos elevou significativamente a parceria em prol da cooperação Sul-Sul. Os recursos empregados pela FAO têm sido importantes, por exemplo, para levar crédito e outros recursos a milhares de agricultores familiares de Moçambique. Também para combater os efeitos da escassez hídrica aqui em Cabo Verde. Os chefes de Estado e de Governo destacaram que seguem perseguindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tema proposto pelo Brasil na cúpula anterior. O presidente Michel Temer também falou sobre as discussões na conferência. Houve oportunidade de dizer da integração, especialmente na área de alimentação, na área de agricultura, que se verificou foi o tratamento de temas que interessam ao Brasil, interessam aos países integrantes da CPLP, especialmente nesse período que nós fizemos uma integração da UNO com a CPLP, quando nós colocamos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Os líderes lembraram ainda dos 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, completados neste dia 18 de julho. Ganhador do Prêmio Nobel, o líder lutou contra o regime de segregação racial no país e na defesa dos direitos humanos. Os chefes de Estado e de Governo também destacaram a vontade política comum de promover a imagem da CPLP por meio de candidaturas dos Estados-membros a cargos e funções em organizações internacionais. Nesse sentido, manifestaram o apoio à candidatura do Brasil à cadeira não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas para o Bienio 2022-2023. A próxima cúpula de chefes de Estado e de Governo da CPLP vai acontecer em 2020, em Angola. E os 100 anos que Nelson Mandela completaria hoje também foram citados pelo presidente Michel Temer em uma rede social. O presidente Temer disse que as contribuições do líder sul-africano continuam como exemplo para nortear o combate à injustiça, à intolerância e à opressão. Michel Temer disse ainda que a luta de Mandela é inspiração a todos e muitas vidas foram salvas pela renúncia ao ódio. Mandela faleceu em 2013 e é considerado um dos maiores heróis da luta dos negros pela igualdade. E o programa de rádio Na Trilha da História, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, homenageia Nelson Mandela nesta semana. Para saber mais sobre a vida de Madiba, como ele era conhecido, acesse o programa na página da EBC que aparece aqui na tela. Lá no site, na sessão das rádios, você encontra o Na Trilha da História e as informações sobre todos os horários de transmissão do programa que é apresentado pela jornalista Isabela Azevedo. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho